Fala ai pessoal Estou aqui trazendo mais um vídeo com vocês E ó gente, eu tinha conseguido achar uma célula De cavalo no baú lá naquela vila que eu fui Que eu estava tanto atrás dela E agora o cavalo está preso Tá bom gente, eu também achei uma árvore Vídeo Primeira pessoa É muito árvore Bora cavalo Bora Vídeo 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 Então vamos voltar pra cá Eu achei outra vila e pé no caminho Eu não me importei muito com ela Vamos lá Nossa carrupa eu não me lembro de poder de poder de ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa! Vão ver! Não é? Não, não, não! Bora! Não, não, não. Não. É, não, são só me tornei a negócio. É agora, gente, eu tô perdendo. Era sempre um bom coisa. Era sempre um bom coisa. Era sempre um bom coisa. Eu pra cá Procura aqui gente Já está saindo, estou perto Não, nada perto eu acho Estou pertinho Olha, conhece essa montanha É que eu vou dar o príncipe da bolsa irmãs Ou não Quem sabe Cheguei, cheguei em casa Estou em casa Com o cavalinho Que é a minha casinha linda A minha boica ainda está aí O rico? Ela está ali Eu moro na mulher A terra do cão Nossa gente A terra está bem doida Eu não tenho Gente, parece que eles estão gordos Olha o jogo Parece esse barulho Não Eu não sei 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 Não sei Eu não sei já está entrando a minha boca e não vai dar muitas vezes eu não quero ai, eu já vou colar ali agora o ferro eu vou colar um pouquinho mais para lá eu vou colar ali eu vou colar ali eu vou colar ali e eu quero que eu forro e aqui eu vou colar ali aqui eu Tá bom, gente, então eu tô fazendo esse vídeo, olha aí, não sei, podia começar, não, sabe o que eu vou fazer, gente, gente, vai estar pegando alguns dos itens pra fazer a minha casa, entenderam? Tá bom, então. Tá bom, gente, agora eu vou fazer a minha casa, eu vou fazer a minha casa, eu vou fazer a minha casa, tá bom, gente, talvez, quinto episódio, se conseguir a minha meta de cinco likes, eu continue com esta série, talvez em dois episódios, mas ainda não acabou, vou dar uma dormindo agora. Não, já acordei, já bora lá. Tá bom, gente, tá bom, gente, que eu vou fazer a minha casa. Agora no papel na coisa, e depois eu vou pôr na área, como é que eu estou dando, que eu vou fazer aqui. E aí, gente, eu tô pensando em novo. E aí, gente, vai complicar mais, gente. E aí, gente, eu tô pensando em novo. E aí, gente, eu tô pensando em novo.